Ele é violinista da OSUSP, Orquestra Sinfônica da OSP, também da Brasil Jazz Sinfônica e da Baquiana Filarmônica do SESI São Paulo. Eu que não sou velho, assisti ele no que talvez foi o início de sua carreira, aos 12 anos solando o concerto em Lá Menor de Bá com a Orquestra Sinfônica Paulista de Tatuí. Um dos melhores violinistas do Brasil, na minha opinião, e eu vou explicar o porquê. Sempre muito modesto, humilde e quase sem o gigante ego que quase todos os violinistas têm. Começou os seus estudos aos 6 anos de idade no Conservatório de Tatuí com Pedro Della Role e depois com Paulo Bozizio. Já participou de diversos festivais no Brasil e no exterior. Venceu o concurso de Piracicaba e também o concurso Paulo Bozizio no mesmo ano, em 2001. Já solou nas orquestras OSUSP, Jazz Sinfônica, Camerata da Unesp e Orquestra do Festival de Curitiba. Frequentemente ele é convidado como violinista para tocar na OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Casado com a maestrina, ou melhor, maestra, pra não ficar no diminutivo, o Asi Carneiro e papai da KT, Daniel Augusto Moreira. Famoso cuca, que prazer ter você aqui. Fala, Fala, Fala.